Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a transportadora Brasil Central, que está com 50 vagas para motorista carreteiro. Então vamos lá. A vaga disponível para motorista carreteiro e os requisitos são experiência de 6 meses em BITEM ou Rodotrem, ter disponibilidade para viagens longas e ter habilitação categoria E. A empresa oferece com benefício plano de saúde e odontológico, cartão alimentação e premiações mensais. O local da vaga é para Mato Grosso e também na região do Goiás. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para recrutamento.br Eu vou deixar esse e-mail aí na descrição do vídeo para vocês anotarem e enviar o currículo de vocês. Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.